Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Quarta-feira, Mariana! Quarta-feira abençoada na TV Evangelizar. E como é bom ter a sua companhia no programa Com a Palavra. A partir de agora eu peço licença para entrar na sua casa. Para juntos a gente entregar a nossa vida no colo de Nossa Senhora. Ela vai nos ajudar, ela vai nos levar em direção ao seu filho. Como é que está o seu dia? Como é que amanheceu? Está feliz? Está de roupão ainda? Está de pijama? Não! Levanta! Vamos nos alegrar porque é quarta-feira, Mariana! É dia de bênção, é dia de graça, é dia de vitória. Porque ela passa a frente, ela avança como a rainha, como a nossa mãe. Vamos cantar e alegrar o nosso coração. Quem é essa que avança como a aurora? Vermível como o exército em ordem de batalhas. Brilhante como o sol e como a lua. beneficialerem conhece na sua vida. Ót прям, eu vou me juntar etc. Isto vai te mostrar eu também. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Bem, Deus, meu salvador. Oh, em Deus meu Salvador A minha alma glorifica o Senhor, nesta oração de Nossa Senhora No magnífico ela nos ensina a louvar a Deus E de fato, todos os dias nós precisamos agradecer Louvar a este Deus tão soberano, tão poderoso na nossa vida A começar pelo dom da nossa vida, não é verdade? Hoje já tivemos a graça de abrir os olhos nesta manhã Para um dia abençoado Por isso alegra o teu coração Se você tem alguma intenção que você quer rezar comigo Nesta manhã de quarta-feira, você já pode ir ligando 041-322-16060 Faça o seu pedido de oração Nós queremos colocar no colo de Nossa Senhora o seu pedido Hoje é quarta-feira Mariana É dia de São Benceslau É uma história fantástica Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês também A história do santo do dia de hoje E olha só o tema do programa gente Como Maria queremos dar nosso sim incondicional ao chamado de Deus Pode preparar sua Bíblia em Lucas capítulo 9 de 57 a 62 E já está comigo aqui o irmão Afonso Maria Da Virgem de Fátima Servo da Misericórdia Irmão, a sua bênção é uma alegria recebê-lo aqui no programa com a palavra Já começa pelo nome né Que lindo, olha só o irmão Afonso Maria da Virgem de Fátima Servo da Misericórdia Isso mesmo, com muita alegria eu quero acolher a todos vocês que estão aqui conosco Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês Neste programa, agradeço a rede de TV Evangelizar E falar de Nossa Senhora é falar de Jesus Falar de Nossa Senhora não tem outra maneira de nós expressarmos nosso amor a Deus Do que falar de Maria E com muita alegria eu peço que neste momento Desde já você se coloque em espírito de oração Que você se coloque na presença de Jesus E na presença da Virgem Maria A qual nós dedicamos aqui na quarta-feira O nosso louvor A nossa oração Dirijamos-nos portanto A Nossa Senhora Neste momento Eu peço que você feche Os seus olhos E dentro do seu coração Você coloque As suas intenções neste momento Dentro do seu coração você coloque as suas necessidades Se coloque Diante da presença da Virgem Maria E reze Pedindo a ela Aqui Invocada sob o título de Nossa Senhora do Carmo E também eu gostaria de invocar o título do meu nome A Virgem de Fátima Para que ela Que tudo pode diante de Deus Ela Que é chamada A onipotência suplicante Nos ajude no dia de hoje A cumprir A dar o nosso sim Ao chamado de Deus Com grandeza de alma Que nós possamos Através da intercessão E do exemplo da Virgem Maria Sermos canais Da graça de Deus Que nós possamos ser Aqueles Que anunciam A palavra de Deus Através dos nossos atos Através da nossa vida Assim como a Virgem Maria Pregava O Evangelho sem falar Mas sim Com os seus atos Com as suas atitudes De misericórdia e de amor a Deus Dirigiamo-nos portanto a Maria E cantemos Com muito louvor Com muito fervor de alma A consagração A Nossa Senhora Oh Minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Toda a voz E em prova Da minha devoção Eu hoje Vos dou Meu coração Consagra a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo Desejo que A voz Pertensa Incomparável Mãe Guardai-me Defenda em mim Como Coisa e Propriedade Vossa Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Do Carmo Rogai por nós Ó Mãe de Jesus Nós queremos Vos oferecer Este dia Nós queremos Vos oferecer As nossas ações Nós te oferecemos Tudo A nossa vida A nossa vocação O nosso sim Ao nosso chamado Particular E pedimos Que por sua intercessão Nós possamos Seguir a Jesus Com a mesma Radicalidade Com que a Senhora Seguiu Que nós possamos Amar a Jesus Incondicionalmente E sem esperar Nada em troca Desse amor de Deus Porque o amor Do Teu Filho Nos dá tudo Que nós necessitamos Por acréscimo Basta Que nós compramos O Seu chamado Basta Que nós Façamos tudo Por amor a Ele Assim como a Senhora Nos ensina Através da Sua vida Através do Seu exemplo Ensina-nos Ó Maria A viver A vontade de Deus E viver com força Essa vontade Que tudo Destrói De mal Na nossa vida Que afasta De nós Tudo O que nos tira Da presença De Deus E que nos aproxima Um pouco mais Do céu Que nos aproxima Um pouco mais Da presença Desse Deus Misericordioso Consagro a voz Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Misericordioso O que sou Desejo Que a voz Pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa E propriedade Vossa Amém Irmão Afonso Hoje o programa Quer nos levar A dar um sim Incondicional Ao chamado De Deus Para nossa vida Sim, é verdade E quando a gente Canta, né Nesta oração Da consagração Que a gente quer Ser como coisa Às vezes Era uma estranheza, né Ser como coisa Mas é isso mesmo, gente Nós queremos ser Como uma coisa Na mão de Nossa Senhora Ela leva a gente Para onde ela quiser Ela faz conosco Aquilo que ela quiser Nós sabemos, né irmão Se estamos Nas mãos de Nossa Senhora Estamos na mão De Deus, não é mesmo? Sim, sim Tem aquele ditado Em latim, né Que nos diz Adiesum per mariam A Jesus por mariam Então não tem outro caminho Pelo qual nós vamos Chegar a Deus Se não pelas mãos De Nossa Senhora, né Certo Irmão Afonso, muito obrigado Daqui a pouquinho Irmão Afonso Volta com a gente Para fazer a reflexão Da palavra Então fica conosco Vamos rezar mais um pouco Daqui a pouco, irmão Tá bom? Muito obrigado É gente A igreja católica Apostólica romana É uma benção É uma alegria Ser católico Não é verdade? Todos os anos Você sabe que aqui no Brasil A CNBB Propõe um tempo De reflexão Que é a campanha Da fraternidade A cada ano Tem um tema Tem um lema E neste ano que vem O tema Vai ser Fraternidade E fome E o lema Dá-lhe Vós mesmos De comer Pois bem Então já preparando Para a campanha Da fraternidade A gente tem uma notícia Bem interessante Para trazer hoje Para você Aconteceu um concurso Para eleger A melodia A música Do hino Da campanha Da fraternidade Do ano que vem E para a alegria De todos nós Paranaenses O vencedor É paranaense Por isso Agora Eu quero trazer Para conversar Um pouquinho Comigo Vem junto Comigo Para a gente Conversar um pouquinho Com o querido Gabriel Belisario Que já está Conosco Gabriel Um bom dia É uma alegria Receber você Aqui no programa Com a Palavra Bom dia Bom dia Bom dia A todos Que nos acompanham Na TV Evangelizar E é uma alegria Inhança Estar participando Com vocês Coisa boa Gabriel Gente É de Guarapuava É isso mesmo Né Gabriel 23 anos de idade E o Gabriel É o compositor É o ganhador Desse concurso Da melodia Da canção Que vai embalar A nossa reflexão Na campanha Da fraternidade Do ano que vem Gabriel Como que está O teu coração Como que é Para você Ser o vencedor Desse concurso Então é uma alegria Imensa Porque Quando eu Decidi participar Do concurso E já pensei Em uma melodia Que ficasse Boa com a letra Porque teve Um primeiro Digital para a letra E um segundo Digital apenas Para a melodia E eu já pensei Em criar uma melodia Acessível Uma melodia Simples Uma melodia Com ritmo E melodia Influente Para que A Assembleia Nossas reflexões Da quaresma Possa cantar Possa acolher Em seu coração Possa meditar Porque o tema Da campanha Ele é muito Importante E muito necessário Que vai falar Sobre a fome E fraternidade Fome E ainda mais Também com o lema Com bonito Que é o mandato De Jesus Cristo A nós Daí Vós mesmos De comer Que é um compromisso Para nós Enquanto cristãos Para assumirmos E dizermos sim A esse mandato De Jesus Então é uma emoção Muito grande É uma surpresa Muito boa Poder contribuir Com esse projeto De evangelização Tão importante Que é o da Campanha da Fraternidade É Gabriel Aqui na TV Evangelizar Há poucos dias A gente viveu Aqui o Festival Vem Que contemplava Novas composições A gente sabe Da importância Da música Para a nossa fé E eu vi ali Pelas fotos Que você já é Bem envolvido Conta um pouquinho Sobre a tua Ação ministerial Na igreja Em Guarapuava Como é que é Na sua comunidade Então eu Desde pequeno Já sou envolvido Na música Meus irmãos Minha família Já me motivaram Desde pequeno Então Já fui me adaptando Nesse verso Da música Desde pequeno E Eu atualmente Trabalho na Secretaria Da Ação Evangelizadora Da Diocese De Guarapuava Então Ajudo Nesse auxílio As pastorais E movimentos No que compete A questão Da evangelização Da Diocese E ajudo Também Nas paróquias Ajudando Na música Nas celebrações Na Santa Missa E só auxiliando E Auxilio Nessa questão Da música litúrgica Porque a música litúrgica Ela expressa Essa nossa oração A Deus Expressa Esse nosso sentimento De fé a Deus E a música Ela está No nosso dia a dia A música Ela Essa alma Da letra Essa Essa expressão De fé Nossa Essa oração Que nós elevamos A Deus Então a música Ela é muito importante Para nós Por isso Sempre é muito bom Buscar preservá-la Levar aí A todas as pessoas Esta evangelização A partir da música Amém Gabriel Olha Eu já fiquei sabendo Aqui que a gente Não pode dar spoiler Eu ia pedir para você Cantar um pouquinho Da música Mas ainda isso Não é possível Mas eu quero convidar Todos que estão aí Acompanhando No site da CNBB E desejar para você Gabriel Aqui da obra evangelizar Da TV evangelizar Os nossos parabéns E o orgulho De ter um paranaense Representando muito bem A música católica Aqui do nosso estado Que Deus abençoe você Continue frutificando Os seus dons Muito obrigado Pela participação Gabriel Imagina Eu que agradeço Pelo convite De poder participar De poder falar um pouco E poder representar O Paraná Para esse Brasil Também é Muito gratificante E fazer parte Desse projeto Tão bonito Da campanha Muito obrigado Amém Obrigado Gabriel É isso aí gente Está vendo É por isso que a gente Precisa motivar A gente se inspirar Você que tem na sua casa E as crianças Já bota mesmo Na aula de música Já desde cedo Começa a levar Para a missa Às vezes os pais Ficam com um pouco De receio De levar as crianças Para a igreja Porque a criança Faz bagunça Mas a gente tem Que levar mesmo gente Porque é ali Que começam a nascer Os dons Não é verdade? Então que coisa bacana Poder trazer essa notícia Para você E no programa Com a palavra Desta semana A gente está tratando Um assunto Diferente A gente quer trazer Também um conteúdo Diferente para você Estamos vivendo A semana dos santos arcanjos Amanhã dia dos arcanjos Dia de São Miguel Com São Miguel Venceremos E a partir de agora Com o padre Tiago Nós vamos aprender Um pouquinho mais Sobre a iconografia De São Miguel E hoje ele vai contar Para a gente Sobre as asas De São Miguel O que que significam As asas Na imagem de São Miguel Vamos ver juntos As asas De São Miguel Arcanjo Elas trazem Como simbologia A rapidez A velocidade Se nós olharmos Se nós olharmos Na Sagrada Escritura Nós vemos que os anjos E serafins Arcanjos Enfim São simbolizados Com asas Aqueles que tem As visões Vêm eles com asas Significando isto A velocidade A rapidez A rapidez Do anúncio De Deus A pressa Podemos dizer São Miguel Arcanjo Na simbologia Com as suas asas Vem nos mostrar Bem isso A rapidez De Deus Para com cada um De nós A rapidez De nos livrarmos Dos males Do mal Da ação Do maligno Das potências Infernais E juntos Com a glória De Deus Precisamos ter A consciência Que Deus Não tarda Deus Não demora Deus é rápido Naquilo que é necessário Para cada um De nós Portanto Ao venerarmos São Miguel Ao olharmos Ele com asas Vemos A rapidez A velocidade Da ação De Deus Em nossa defesa Em nosso socorro Em nosso auxílio É claro Que é uma simbologia Porque os anjos Os arcanjos Não tem um corpo físico Nós De forma simbola Os vemos assim Para podermos Ter algo Tocável Palpável Podemos assim dizer Portanto São Miguel Com as suas asas Primeiramente Traz a rapidez Da defesa De Deus Da proteção De Deus Segundo São Miguel Nos envolve Com estas asas Com proteção Sinal de proteção Sinal De presença De Deus Onde o poder Do mal Jamais Poderá atrapalhar Aquilo que é de Deus E nós pedimos A graça A São Miguel Arcanjo Que com as suas asas Traga o quanto antes A defesa de Deus A vitória de Deus Mas ao mesmo tempo Que São Miguel Nos envolva nos envolva Nos envolva com as suas asas Como proteção Para que nenhum mal Possa nos atingir Para que nenhum mal Possa nos destruir Porque aquele que é de Deus Deus protege Defende E envolve Com a sua glória E com o seu poder Amém Padre Tiago E olha só Então hoje nós estamos Envolvidos Nas asas De São Miguel Arcanjo No colo De Nossa Senhora Nesta Quarta-feira Mariana Com São Miguel Venceremos E o Senhor Vem de pressa Para nos socorrer Para nos auxiliar No segundo bloco Tem muito mais Quero rezar com você Rezar por você A gente vai cantar Vamos para o intervalo A gente volta rapidinho Fica comigo no programa Com a palavra Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão E vencerão Salve Maria Augusta Rainha do céu Ao teu comando Os anjos batalharão E vencerão Não perca mais nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa mãe Sempre será Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa mãe Sempre será Nossa mãe Sempre será Que alegria Ter a sua companhia Aqui na programação Da TV Evangelizar Nesta quarta-feira Mariana No programa Com a palavra Nós queremos Dar um sim Incondicional Ao chamado De Deus Para a nossa vida Por isso Alegra o teu coração Porque Deus Tem um chamado Um chamado De uma vida feliz De uma vida com Ele Por isso Deus Venha o nosso auxílio Nesta quarta-feira Por intercessão De Nossa Senhora Que alegria Estarmos juntos Né gente Eu quero Já neste momento Falar da importância Da vida dos santos Para a igreja Também para a nossa Caminhada De fé E hoje É o dia De São Venceslau Você já ouviu Falar De São Venceslau Pois bem Ele tem uma história Muito interessante Gente Quero contar um pouquinho Para vocês Sobre a vida Sobre a história De São Venceslau Ele que foi um rei Ele que foi Esteve à frente Do seu país E gente Foi criado Por uma avó Muito católica Santa também Que ensinou a ele A vida cristã Quando ele assume O reinado De seu país Muito jovem Com 16 anos de idade Ele proclama Que o seu país É cristão Mas veja como São as coisas A sua mãe Tinha muita inveja Dele Porque ela gostava Mais do outro filho Do Boleslau E aí ela queria Todo jeito Tirar o trono De Venceslau Para poder Colocar o filho Querido dela Certa vez Ela até conseguiu Tirar ele do trono Mas o povo Foi em favor De Venceslau Retirou ela Do trono E ele voltou A ter um país Cristão A mãe De Venceslau Fez muita perseguição Aos cristãos Muitos foram Martirizados Mas São Venceslau Manteve a fé Manteve a fé Certa vez Teve um outro reino Que queria Conquistar aquele país E São Venceslau Disse assim Olha Você quer pegar O meu país Então vamos fazer o seguinte Eu não vou mandar O meu exército Para a guerra Eu quero duelar Eu e você Quem vencer Fica com o país Na hora do duelo O seu inimigo Desistiu São Venceslau Sempre foi um homem De fé Por isso nós também Não precisamos temer a nada Porque se Deus é por nós Quem será Contra nós São Venceslau Rogai Por nós Não precisamos temer Sabe por quê? Porque nós temos uma mãe Eu quero aqui neste momento Rezar com você Rezar por você Você já ligou pra gente? Já fez seu pedido de oração? Então vai ligando 041-321-6060 O Senhor colocava no meu coração Já desde o começo do programa Que eu quero oferecer A Nossa Senhora Entregar as intenções Das mães Senhor Virgem Maria Neste momento Muitas mães Mandam seus pedidos de oração Mães aflitas Com a saúde dos filhos Mães aflitas Com as dificuldades Do lar Do casamento Do matrimônio Nossa Senhora Acolhe Cada pedido Cada intenção Que nós estamos recebendo Neste momento No teu imaculado coração E leva a mãe Ao sagrado coração De Jesus Leva as mãos Do teu filho Pois nós cremos Pois nós cremos Pede a mãe E o filho Atende Vamos cantar A Nossa Senhora Na certeza De que ela entrega O seu pedido Nas mãos De nosso Senhor Jesus Uma entre todas Foi a escolhida Hoje tu Maria Serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Cheia de graça Cheia de graça E consolo Vem caminhar Conosco Mãe Venha caminhar Com teu povo Nossa mãe Sempre será Maria Cheia de graça E consolo Vem caminhar Conosco Vem caminhar Com teu povo Nossa mãe Nossa mãe Sempre será Sim, nossa mãe Nossa querida mãe Nossa santa mãe Podemos, Jesus Cantar mais um pouquinho? Vamos cantar Esse refrão Mais uma vez Nesta alegria Nossa Senhora Passa a frente Das tuas dificuldades Passa a frente Da tua vida Passa a frente Da tua família Vem caminhar Conosco Mãe Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa mãe Sempre será Maria Cheia Cheia de graça Mensageira Basta você Basta você Entrar em contato Com a gente Pelo telefone Também pelo e-mail Que está aparecendo Para você Aqui na tela E você vai se tornar Líder mensageira Levando Esta devoção De Jesus Das Santas Chagas A quem Mais precisa E para aumentar Aumentar o fervor Na minha comunidade A gente Cheirocou o terço E ia Tras casas Rezar Toda terça-feira Padre Isso foi lá atrás Desde o início Eu fui a primeira Capelinha De Patinga E hoje Já perdi Até o controle Não tem mais Nem Não sei mais Nem quantos Tem Hoje Já trouxe Mais cinco Pessoas Que vai ser Líder Olha aí Que benção E Já tive Até seu sobrenome Era Rita Manzotti Porque por onde Passava Todo mundo A lá Rita E hoje Eu tenho Um compromisso Muito grande Eu estou Aqui Até da Austrália Vem pedido De oração A gente reúne Toda terça-feira E faz uma Transmissão Ao vivo Que começou Que começou Na Na pandemia Que o padre Ficou tão triste Tem até um testemunho Do padre Da nossa comunidade Que agora ele foi Para outra paróquia E ele falando Ai de mim Se não fossem As mensageiras Da Santa Chaga Eu teria Entrado em depressão Porque foi com elas Que eu comecei a rezar Voltar o grupinho Pequeno Na igreja E o primeiro dia Que fechou tudo Ele rezou Online Do quarto dele Com nós Com toda a equipe E daí Toda terça-feira Hoje nós não está Mas a equipe Que estava lá As 15 horas É transmitida E a gente O pessoal Dos Estados Unidos Da Austrália Que maravilha De vários lugares Do país Acompanha a gente Está vendo gente Até onde pode chegar Essa devoção Quem sabe você Também não faz Como a Rita De repente As pessoas Até começam A chamar você Com o sobrenome De Manzotti Também Mas isso é bonito Gente Porque mostra Que esta devoção A qual o padre Reginaldo Manzotti Recebeu este Chamado de Deus De propagar Ela é uma devoção Da igreja E você é convidado A nos ajudar A levar essa devoção A mais e mais Corações Então aproveita Que hoje é Quarta-feira Mariana Assim como Nossa Senhora Deu o seu sim Para o chamado De Deus Dê você também O seu sim Incondicional A obra evangelizar E nos ajude A levar essa devoção Eu aproveito também Esse gancho Para agradecer você Associado Missionário Da obra evangelizar Porque o teu sim Proporciona tudo isso E muito mais O teu sim Proporciona a obra evangelizar Praticar a caridade O teu sim Proporciona a obra evangelizar Praticar a intercessão Todos os dias Você sabia que nós temos A capelinha virtual Ali na capela Do Santíssimo Aqui no santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Está na tela Para você Você entra na capela Virtual E você coloca O seu pedido de oração Em dez segundos Ele cai Ali diante Do Santíssimo O teu pedido Tudo isso É obra do sim Dos nossos associados Missionários Por isso eu quero Fazer esse apelo Diante de Nossa Senhora E diante de Jesus Eucarístico Torne-se também Associado missionário Vamos juntos Propagar a devoção De Jesus das Santas Chagas Vamos juntos Levar a boa nova Do evangelho Através do sinal Da TV evangelizar Da rádio evangelizar A cada ano O sinal da TV Se amplia ainda mais Pelo teu sim Então gratidão A você associado Missionário De vinte e quatro Horas de programação Dezoito horas Por dia De conteúdo Inédito Uma equipe Que trabalha Incansavelmente Para levar O melhor Para você O melhor Para Deus Porque Deus Merece o melhor Liga para a gente No 041-321-6060 E torne-se associado E torne-se associado Missionário Vamos juntos Levar a boa nova Do evangelho A todos aqueles Que precisam Agora eu quero Lembrar você De algo muito importante Semana que vem Nós temos mudança Na grade Aqui da TV evangelizar No horário Do nosso programa Inclusive Então quero convidar Você já ficar atento Nos novos horários A partir de segunda-feira Veja bem A partir de segunda Então A mudança vai acontecer Assim ó Às 6h45 da manhã Evangelizar Em forma Agora é mais cedo Tá gente Depois Seguido já Da Santa Missa Às 7h30 Que permanece No mesmo horário Aí Às 8h30 Bom dia Evangelizar Com o Padre Francisco E juntinho já O programa Com a palavra Às 9h30 Então vai ser Uma nova experiência Para a gente E eu tenho certeza Que você vai acompanhar Conosco Essa nova programação Desde a manhã Ficando bem informado Depois na Santa Missa Consagrando a nossa vida Dando um bom dia Evangelizar Com o Padre Francisco Com o Galo Joaquim E depois Às 9h30 Celebrando a palavra De Deus Não é verdade? E a palavra de Deus Vai ser refletida Daqui a pouquinho Pelo irmão No terceiro bloco A gente vai Para um breve Intervalo Né? Não perca mais nenhum vídeo Da TV Evangelizar Inscreva-se agora Sou todo teu Oh Mãe Sou todo teu Maria Sou todo teu Guarda no céu O meu lugar E novamente eu gostaria de desejar um santo dia Bom dia a todos vocês Que nos acompanham aqui Pela Rede Evangelizar Eu me chamo Irmão Afonso Maria Da Virgem de Fátima Sou religioso Consagrado Do Instituto dos Servos Da Divina Misericórdia Aqui de Fazenda Rio Grande Do ladinho Aqui de Curitiba E é com muita alegria Que hoje estou aqui Para representar O meu Instituto Para partilhar um pouquinho mais com você Sobre a palavra de Deus E sobre o nosso tema Do dia de hoje E eu gostaria Meu irmão e minha irmã Que nesse momento Você já fosse pegando A sua palavra de Deus Que você pegasse A sua Bíblia E a sua Bíblia Deve estar em um lugar De muita honra E distinção Aí dentro da tua casa Dentro do seu carro Dentro do seu quarto Porque não é Qualquer livro As Sagradas Escrituras As Sagradas Escrituras São de fato A revelação De Deus Para nós Então é por isso Que ela deve estar Em um lugar diferente Dos outros livros Não deve ser um livro Empoeirado Né? Onde fica aberto Ali em apenas uma passagem Não A Sagrada Escritura Ela é para nós Uma fonte Também De salvação Enquanto você pega A sua Sagrada Escritura Eu queria ler de novo Para vocês O tema Da nossa reflexão Do dia de hoje E o tema é o seguinte Anota aí Como Maria Queremos dar o nosso sim Incondicional Ao chamado de Deus E para que nós possamos Meditar esse sim De Nossa Senhora Nós hoje Meditaremos Uma passagem diferente Que é a passagem Também do Evangelho De São Lucas Mas lá no capítulo 9 Do versículo 57 Ao 62 São Lucas Capítulo 9 Versículo 57 Ao 62 E caríssimos Irmãos e irmãs O Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Diz assim Enquanto caminhavam Um homem Lhe disse Senhor Te seguirei Para onde quer que vás Jesus replicou-lhe As raposas Têm as suas covas E as aves do céu Os seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde reclinar A cabeça A outro disse Segue-me Mas ele pediu Senhor Permite-me primeiro Enterrar meu pai Mas Jesus disse-lhe Deixa que os mortos Enterrem seus mortos Tu porém Vai E anuncia O reino de Deus Um outro ainda Lhe falou Senhor Te seguirei Mas primeiro Deixe que me despeça Dos que estão em minha casa Mas Jesus disse-lhe Aquele que põe a mão no arado E olha para trás Não está apto Para o reino dos céus E caríssimos irmãos e irmãs Hoje o nosso tema é mariano Essa passagem não fala de Nossa Senhora Como que nós podemos Meditar sobre a vida de Maria Olhando para esse Evangelho Como nós meditamos o sim De Nossa Senhora Olhando para esse Evangelho Bom Nós podemos olhar Nossa Senhora Não só Lá no primeiro capítulo Do Evangelho de São Lucas Mas Nós podemos também olhar Para Nossa Senhora Em todo O Evangelho Porque todo Em todo o Evangelho Nossa Senhora Estava presente Em todo o Evangelho Nossa Senhora Estava Junto de Cristo E olhando Para essa passagem Nós podemos ver Que aqueles que seguiam Jesus Seguiam Jesus Com um pouco de reservas Dentro do seu coração Ah Jesus Sim eu quero te seguir Mas Deixa eu enterrar meu pai primeiro Ah Jesus Eu quero te seguir Mas deixa eu ir dar tchau Para minha mãe Para meus pais Para minha família Mas Caríssimos Nós não devemos dar um sim Dessa maneira Deus O nosso sim Deve ser o sim Como o de Nossa Senhora Aí sim Nós voltaremos lá Para a passagem de São Lucas Onde Nossa Senhora Onde Nossa Senhora diz Eis aqui A escrava do Senhor Cumpra-se em mim A tua palavra Sim O nosso A nossa resposta Diante do chamado de Deus Deve ser uma resposta Sem reservas E aqui desse lado Nós vemos Nossa Senhora Que deu um sim a Deus Sem reservas Um sim Que não pede nada em troca Um sim A Deus Que ama a Deus Somente porque Ele é Deus Ele nos concede a salvação Nossa Senhora Deu o seu sim Apenas Por isso E do outro lado Nós temos aqueles Que deram o seu sim Mas deram o seu sim Com reservas Dentro do seu coração E qual dos dois Nós devemos seguir? Qual dos dois exemplos Nós devemos ser? Claro Que o exemplo Da Santíssima Virgem É o exemplo De Nossa Senhora E olhando Para a vida De Nossa Senhora Nós percebemos Que ela Não só Seguia Jesus Não só Praticava O Evangelho Não só Amava Deus Mas amava Deus Praticava o Evangelho E seguia Jesus De maneira radical Nossa Senhora Meus irmãos Nossa Senhora Não era Não era uma pessoa Que seguia Deus De qualquer maneira Não era uma pessoa Que seguia Deus Esperando algo em troca Tanto que nós podemos Perceber isso no Evangelho Ela fala apenas Cumpra-se em mim A sua palavra Cumpra-se em mim A sua palavra E Não pedia mais nada Cumpra-se em mim A tua palavra E depois o Senhor Me abençoa Com não sei quantos dracmas Com não sei quantos de dinheiro Não Nossa Senhora Não falava isso E quantas vezes A gente pede A Deus Bênçãos A gente pede Graças a Deus Só que Pedindo algo em troca Como se Deus fosse Um mercado Assim né Um mercado de penhor Um mercado de barganha Onde a gente Pede Mas sempre pede Esperando Que Ele nos devolva Alguma coisa Não Nós não podemos Ser assim Nós Devemos ter um sim Generoso Ao chamado do Senhor Assim Como Deus Na pessoa de Jesus Cristo Foi solícito Em descer dos céus E assumir A nossa dignidade humana Para nos remir Como Ele foi generoso Nesse ato Nós também Devemos ser generosos No doar A nossa vida a Deus De maneira incondicional O que que é incondicional? Incondicional Caríssimos irmãos e irmãs Independe de qualquer coisa Razão Pessoa Enfim Amar a Deus De maneira incondicional Significa Doar-se Sem se importar Com o que possa vir Acontecer com você Um dia Isso É amar a Deus Isso É seguir Nossa Senhora E o nosso amor a Deus Também Deve ser um amor Que não se importa Com aquilo que os outros falam Não se importa Porque esses Que seguiam Jesus Eles seguiam de maneira Como eu já disse no começo Talvez com medo Talvez com reservas Talvez com enfim Com tantas coisas Que poderiam estar ali No seu coração Talvez um amor próprio Um orgulho Soberbo Enfim Tantas coisas Tantas imperfeições Que poderiam causar Né Esse certo Essa certa Falta de disposição De seguir a Jesus Cristo E quantas vezes A gente olha Pra dentro do nosso coração Quantas vezes a gente olha Para os nossos pecados Dentro de nós E nós nos vemos Impossibilitados De servir a Deus A gente olha Pra dentro de si E fala Meu Deus Como que o Senhor Me escolhe pra te seguir Eu que sou tão miserável Eu que sou tão pecador E eu digo pra você Que Jesus não se importa Se você é pecador Jesus te ama Da mesma maneira E te pede Que você dê o seu sim Com grandeza de alma Sim Com grandeza Não obstante A nossa pequenez Porque nós podemos Ser pequenos de fato Mas Deus não olha pra isso Deus olha A reta intenção Do nosso coração E se você Meu irmão e minha irmã Tem essa disposição Essa vontade De seguir A nosso Senhor Jesus Cristo Dê o seu sim agora E renove A cada minuto A cada instante A cada dia Renove O seu sim A Jesus Cristo Porque o nosso sim Ele não pode ser um sim De Ah hoje eu dou Ah e daqui a alguns anos Eu Daqui a alguns anos Eu volto Não O nosso sim Ele deve ser um sim De minuto Onde Eu Dou meu sim agora E depois Renovo de novo Depois de um minuto Depois de cinco segundos E O nosso sim Deve ser Dessa maneira Não podemos Guardar nada Dentro de nós Nada de reservas Nada de amor próprio Nada de amor A alguma coisa que não seja Jesus Cristo Permanecer Junto de Deus Mesmo Estando longe Da Eucaristia Estando longe Dos sacramentos Como você buscou Se manter Em estado de graça Ou em estado De satisfazer A sua solidão De estar em casa De satisfazer O seu desejo De enfim De estar com alguém Quantas vezes Você lembrou de Jesus Nesse tempo pandêmico Quantas vezes Você se lembrou De rezar um terço Quantas vezes Você se lembrou Do seu chamado De pai De mãe De religioso De sacerdote De diácono De bispo Quantas vezes Você lembrou Do seu chamado Da sua vocação E quantas vezes Você buscou Nutrir A sua vocação Com a oração Com a devoção A Nossa Senhora Com a devoção Ao Santo Terço A devoção Ao Santos A Eucaristia Quantas vezes E se você hoje Se encontra Num estado Onde você não consegue Abraçar o seu sim Abraçar a sua vocação De maneira perfeita Se você chegou Nesse estado É porque você Não buscou Nutrir Esse amor Essa devoção Porque você Não buscou De fato Dar o seu sim De maneira perfeita E não é porque Nesse tempo Você não conseguiu Dar o seu sim De maneira perfeita Que você vai desistir Que você vai dizer Não, então pra mim Não tem mais misericórdia Pra mim não tem mais Salvação Pra mim não tem mais nada Eu não consigo Mais servir a Deus Porque já passou O tempo pra mim Não Jesus te chama Hoje Jesus te chama Agora A dar o seu sim A Ele E você Não pode Dizer não Porque nós Seres humanos Nós temos muito Daquilo que nós Chamamos de vontade própria Os santos dizem E é uma coisa Que nós precisamos Vencer E se você Acha Que você Já deu Demais a Deus Eu te dou Um conselho Dê um pouco Mais E você vai Perceber Ainda mais Da grandeza De Deus E ainda mais Da sua miséria E o tanto Que você ainda Necessita desse amor Pra que você Possa de fato Assim Como Nossa Senhora Que em todos os momentos De sua vida Buscou Dar um sim Cumprir Cumprir o chamado De Deus Com essa grandeza Que nós já frisamos Aqui muitas vezes Aí sim Você vai perceber A grandeza Da sua miséria E a grandeza Da misericórdia De Deus Que não te olha Na lama No lodo do pecado Mas Que te ergue De toda a miséria E é isso que faz A misericórdia divina Ela nos eleva De toda a miséria E é nesse espírito De oração Nesse espírito De recolhimento De reconhecimento Da nossa miséria Que nós queremos pedir Que Deus Em sua infinita Misericórdia Destrua Dentro do nosso coração Todas aquelas barreiras Que nos afastam De Deus Que ele destrua Aqueles castelos De vontade própria Aquela cidade De vontade própria Que tem dentro de nós Que nós construímos E sobre as ruínas Dessa cidade Deus possa construir O trono Da sua misericórdia E do seu amor Que o Senhor Neste dia de hoje Meu irmão e minha irmã Possa estar Abençoando A sua vida A sua casa A sua família O seu trabalho Enfim Toda a sua vida Que o Senhor Através da intercessão De Nossa Senhora Aqui invocado Sob o título De Nossa Senhora Do Carmo Possa estar Através da sua intercessão Te auxiliando E te ajudando A cada momento Da sua vida A dar o seu sim Que o Senhor Que o Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduza A vida eterna Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que neste momento Você possa também Estar tendo mais um pouco Da experiência de Deus Com o Padre Reginaldo Na próxima programação Aqui da nossa TV Evangelizar Minha alma Glorifica o Senhor Meu Espírito Exultar Em Deus Meu Salvador Em Deus Meu Salvador Amém